Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí mais uma salinha com inscritos Tava muito tempo que eu não gravava um vídeo de salinha com inscritos A gente joga todo sábado, 6, 7 partidas, mas gravar mesmo, a gente não tinha gravado mais E eu queria já agradecer aí a presença de todo mundo que tá na sala Você que quer participar dessas salinhas aí, é só colar com a gente aí todo sábado pela tarde Eu abro essas salas aí Seguinte, o que é que você precisa? Basta você curtir a page que você vai estar recebendo notificações de quando vai ter salinha, quando não vai Mas basicamente sábado, período da tarde, beleza? Já queria mandar um salve aí pra todo mundo que tá na sala E um salve pra galera também que jogaram as outras salas, porque eu fiz 7 salas esse fim de semana E muita gente entrou, muita gente saiu E eu já queria agradecer a todo mundo aí, beleza? Bora agora pra acompanhar aí as salinhas As salinhas agora, bora, 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 bora Não vou cortar não galera, que são só 5 rounds, é rapidinho, tipo uma ranqueada aí, rapidão Se passa Já queria mandar um salve aí pro STK Pro IDONTQQ Pro Boss Killer Bruno EXT Daniel CM SA Combat Já já mandou um salve pro resto, pera aí Que eu vou agora Me tá aqui Vou tentar ruxar aqui, sei lá Vamos ver aqui Mocar Pegar aqui da brechinha Ver se alguém dá cara Ninguém parece que vai dar cara Tem nego, tem nego aqui marcando já Eita, tá lotado no B aqui, cara Do meu time Tá doido, ó Só aqui tem 5 Tem ninguém aí não Pera aí Tá ali, ó Moleque tá ali Se tivesse de AWP já dava pra pegar Eu tô ceguinho Opa, peguei um Tem outro Tem outro na direita e um na esquerda Eita Opa, vou pegar Ah, ah Boa, moleque Vai, cram Vai, cram Ruxa, ruxa Tem outro aí Pina, pina não Pina não Ah, meu Deus 90 Cara Que pinada monstra Que é isso Tá doido Bora time Vamos ganhar Essa partida aí tem que ser rapidinha 5k0 Puta merda Eu queria mandar um salve aí pro Red Pro Buzik Pro Todd 5k JB Lucas Michael Loren Imortal JNR King E UCH Rafa É nóis galera Tamo junto Será que o time vai ganhar, cara? Molecão aí Samuel aí, ó Samuel de predador Eita Foi miado já Quem não assistiu o vídeo de ontem, galera O vídeo de ontem Show de bola X1 com youtubers contra mi Dá uma passadinha lá No canal Quer dizer Dá uma passadinha aqui No vídeo de ontem E Curte aí O vídeo foi muito da hora Bora, bora, bora Vamos pegar uma barretona aqui Que naquela hora Se eu tivesse de barret Eu tinha pego o cara ali Eu sei pra que que eu smoke aqui, cara Serve de nada Só serve pro cara Perder a visão ali do Bora, meu filhão Tem ninguém Tem ninguém Só porque eu ia varar ali E acertar a perna dele Opa Peguei um Tô mirão mesmo Opa Peguei dois no QS Tô cego Eita, menino Tem três negos cegos aqui do meu time Errei Vai, vai, vai Acerta, errei Ai, meu Deus do céu Vai, vai Ah, no braço, cara Que é isso, jovem Roubaram um kill, meu Tá doido Pegou ali Certeza Tem um aqui nas costas Vai ser varado Não Tá aí o moleque aqui abaixado, cara Moleque tá abaixado aqui, ó Plantou Meu Deus, moleque Plantou só, cara Vai tomar uma bala nas costas Eita, tem outro Ah Passou entre as pernas Só chora, hein Que é isso, já Vou dar a volta aqui Eita Ai, meu Deus Tinha dois Tinha dois Não dava nem pra escapar Ainda ia acertando o single ali Um HSzinho Mas eu errei Eu tô muito mal aí De single Tem que treinar um modo HS Quero ver, hein Levar com quatro de HP Só merda Eita, tá sem bala Que é isso, jovem Boa, pegou Tem outro aí, ó Dá pra varar, hein É nóis Boa, moleque Isso aí Vou ver aqui Agora eu vou Na mesma estratégia Próximo eu vou meio Dá um rushando no meio ali Sair derrubando tudo Ó, moleque Só não passa indo arrumando ali Tu viu Acho que é o Daniel Que fez aquilo ali Não Tem muita gente aí já Vou cair aqui pro meio Eita, o time tá carregando tudo Tá só Opa, tem nego aqui Tem que tá Que pinada, moleque É isso Caraca, eu tô muito ruim de pistola, mano 50 tiros pra matar o nego ali Moleque subiu Se ele não morreu, ele subiu Vamos tentar subir aqui pra pegar eles Cadê tu? Cadê tu, diabo de tetas Cadê tu? Tá lá em cima Ah, errei Ah, peguei O cara vacilou Tava na vantagem Agachado no lugar de me acertar Foi subir Vamos ver aqui Se tem na base Ninguém Aê, moleque O time tá bom, hein O fragzinho tá legal também Já fez 10 kills Agora eu quero mais Vou ruxar aqui Vou ruxar Ruxar o meio agora Como prometido Já jogar o flechão aqui Vou sair atropelando todo mundo Se ninguém Eita porra Caramba, flechão Esperar aqui Marotado nesse smoke Eita porra Que pariu Mano Esse moleque Opa, tem um ali Peguei Vai, 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 vai Parado na base Ô, delícia Hein Opa Ai, meu Deus 4K pro papai Jovens Deu certo Deu certo, rush Bora ruxar agora Pra acabar Tá com a town Vamos acabar agora Essa parada Você que não Deu um like aí No vídeo Já mete o like aí Você que quer participar Opa Peguei 2 Ah, moleque Highlights 3 Caraca Que bala Ó, tem um aqui Tem um aqui Vi só A sombra Tem outro aqui Ah, moleque Já vai acabar, galera Já mete o teu like aí Se inscreve no canal Já queria agradecer muito A vocês aí Que participam dessas salinhas É nóis Tamo junto Valeu Fui Valeu, galerinha Que tá na sala Salve pra geral aí Falou Tchau